O inglês está afinado, tanto o americano como o britânico. São todos alunos do programa Jovens Embaixadores do Centro de Línguas Padre Raimundo José Aire Moraes. O programa é destinado aos alunos da rede pública de ensino. Doutoranda em língua inglesa, a coordenadora do programa Jovens Embaixadores, explica como funciona este intercâmbio Brasil-Estados Unidos. Esse programa visa levar alunos da rede pública de ensino para ter uma experiência nos Estados Unidos. O aluno será o representante do Estado nos Estados Unidos. Lá ele vai participar de aulas, vai estudar em escolas americanas, mora três semanas com uma família americana, visita todos os pontos turísticos de Washington. Então tem uma experiência toda, existe todo um calendário cultural para esse aluno. para que lá ele possa, também ele vai ter a oportunidade de falar do Estado do Piauí, divulgar o Estado do Piauí. Ele vai ser um embaixador do Piauí nos Estados Unidos. No próximo ano, o programa Jovens Embaixadores levará 26 alunos brasileiros aos Estados Unidos. Cada aluno representará um Estado membro do Brasil e terá a oportunidade e também a responsabilidade de divulgar o Estado que representa. Os alunos estão intensificando os estudos para conquistar essa oportunidade. É um incentivo também, né? Porque você tem que ter boas notas, né? Você tem que ter um comportamento muito bom para você adquirir essa oportunidade. Kelson Carvalho conhece porque já esteve lá. As fotografias em Ohio e Washington, o passaporte, o orgulho de ter sido um dos primeiros piauienses selecionados no programa Jovens Embaixadores. É uma experiência ótima, única, incrível. Conhecer os Estados Unidos, vivenciar uma nova cultura, conhecer novas pessoas, ensinar sobre o seu país a cultura materna. Isso é ótimo.